Seja bem-vindo ao Momento com Deus. Meu nome é Andresa Carício e hoje a mensagem está muito forte e poderosa. Mas antes disso, já curte. Curte agora, eu espero. Curtiu? Agora, se você é novo aqui no canal, se inscreve onde está inscrito. Inscrever-se em vermelho. Ativa os sininhos e coloca todos. Isso, porque da próxima vez que eu mando essa mensagem para você, o teu celular vai te avisar que tem mensagem nova. Combinado? Vamos agora à mensagem? Olha, mas antes disso, já compartilha pelo menos para 11, 12, 23 amigos, porque essa mensagem, tenho certeza, que vai abençoar você e também pessoas especiais. Vamos à mensagem. Você não obtém nada. Da vida, simplesmente querendo, desejando. É preciso que você decida. Tome uma atitude. As suas escolhas revelam quem você é. O seu caráter, os seus valores. Nada adianta você desejar se você não fizer. É o contrário. As vezes a gente deseja tanto, dentro do nosso coração, já existe todos os planos. Mas o medo nos impede, nos dificulta, nos constrange. E eu falo para você agora, eu vim aqui para te encorajar, para te incentivar. E você perceber que você não vai construir nada somente com intenção e desejo. Importa a intenção e desejo, sim. Mas para você mudar a sua vida, você precisa tomar uma decisão e uma atitude. E somente diante de movimentos que você vai ter o resultado que você deseja e merece. Por isso que eu quero falar para você agora. Levanta, desperta, ô tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Se você for em Efésios capítulo 5, verso 14, você vai ver Paulo falando sobre isso. Ele diz para você despertar, para você acordar. E aqui o acordar não é de estar dormindo numa cama. É de estar dormindo para a vida. Para os teus sonhos, para os teus planos e desejos. Eu já passei por isso. Eu sei como é difícil a gente deixar de acreditar em nós mesmos. Como é difícil a gente não sonhar mais. Só que eu posso te dizer algo bom. Você apenas dorme. E para você, vai ser necessário abrir os olhos e tomar a decisão de sair da cama. E nisso vai ser difícil. Você não vai sentir tanta energia. Mas conforme você for dando passos, você vai se alegrando. Você vai vendo outras oportunidades. Outras coisas vão acontecendo. E você vai ver quanto que valeu a pena. Porque a vida vale a pena. Todo santo dia. Oh, desperta tu que dormes. Levanta-te e vem viver. Eu amo você. Simples assim. E aí E aí Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.